Música Situações que essa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até desistir Nesses terríveis momentos Alguns pensamentos que querem levar Alguns tempos de vida que o meu querido se me engana Mas que isso prolonga Tentando, tentando mudar Tudo que já se tentou Pois que isso mudou, mudou, mudou Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Hoje eu sei que jamais eu provado sei Além do que eu possa suportar E se um dia eu cair e pensar que é o fim Jesus, merdi, segue junto a mim Jesus, merdi, segue junto a mim Os santos que se prolongam Tentando, tentando mudar Tudo que já se tentou Pois que isso mudou, mudou, mudou Tentando hoje trazer Tentando hoje trazer O que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me deter Hoje eu sei que jamais eu provado sei Além do que eu possa suportar E se um dia eu cair e pensar que é o fim Jesus, merdi, segue junto a mim Hoje eu sei que jamais eu provado sei Além do que eu possa suportar E se um dia eu cair e pensar que é o fim Jesus, merdi, segue junto a mim Merdi, segue junto a mim Amém